Oi, turminha do primeiro ano. Tudo bom? Cheguei para mais um dia de aula aqui do primeiro ano. Vou compartilhar com vocês nossa aula de hoje. É português. Hoje é dia 30. Sabe o que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer a despedida do dia 30 do mês de setembro. Isso mesmo. Ontem eu dei a sugestão para vocês fazerem o livro, o calendário de setembro, já que a gente ficou um tempão sem ficar com ele. Escrita, desenho, recorte. Então, hoje vocês podem terminar aí do jeitinho que vocês quiserem. Hoje é dia 30, então acabou. Meu Deus, eu estou voando. Então, eu coloquei uma mãozinha do Mickey aí, fazendo assim, tchau setembro. Sim, gente, hoje é o último dia. Hoje, então, é dia 30 de setembro de 2020, quarta-feira, último dia do mês. Então, tchau setembro. Amanhã, mês novo. Turma, vamos então completar nossa apostila de português. Nós vamos entrar para mais um capítulo, que é o capítulo 8, que é um assunto muito importante que vem nessa época do ano, que é muitas campanhas de conscientização do mosquito da dengue. Então, tem o mosquito da dengue, do zika e do chikungunya. Então, essa apostila entrou no tempo certo. Porque agora começa o verão, a estação... A primavera começou, depois vem o verão, é uma estação quente, é uma estação que tem episódios de chuvas aleatórias. Então, é a época que os mosquitinhos começam a surgir. Então, nesse capítulo, você vai conhecer uma campanha criada para alertar as pessoas sobre a necessidade de combater um mosquito, de transmitir doenças. Então, vocês vão observar essa imagem, que está na página 18. E no caderno, vocês vão responder o que está acontecendo na ilustração da página anterior. Por que as pessoas estão limpando o quintal? E por que é necessário fazer controle de mosquito? Então, tudo isso acontece nessa ilustração por conta do mosquito. O mosquito, ele adora água parada. Então, o que está acontecendo na página anterior? Eles estão fazendo uma limpeza e eles estão limpando porque todo lugar de água parada é um cantinho para o mosquito da dengue fazer o seu ninhozinho e fazer mais um montinho de mosquito aparecer no nosso planeta. Então, é necessário a gente fazer essa limpeza para controlar esse mosquito que está chegando aí para atrapalhar a nossa vida, já que já está tão confuso. E aí, tem um cartaz de campanha de conscientização. Esses cartazes costumam ficar espalhados por toda a cidade, passa muita propaganda na televisão. no condomínio de vocês, com certeza, ele vai aparecer. Então, é assim, mosquito não. Elimine os criadores do mosquito transmitor da dengue, como eu disse, chikungunya e do zika. Esses três mosquitinhos, que é um único mosquitinho, mas que está se aprimorando com as doenças a cada ano. Então, a gente tem que eliminar ele de uma vez por todas. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse mosquito. Tia, é só onde tem cartaz que tem mosquito? Não, não. Mosquito voa, turminha. Então, todos os lugares são cantinhos para ele fazer o criador dele e mais um monte de mosquitinho. Então, vamos cuidar, não vamos deixar a água para nada. Vamos descobrir aqui na nossa apostila quais são os cuidados que a gente precisa tomar. Na página 19 e 20, vocês vão olhar a campanha que a tia acabou de falar e vão responder as perguntinhas que estão aqui. Então, dois. O cartaz vincula uma campanha de combate o mosquito transmissor de doenças, eliminação de todos os tipos de mosquito. Ou três. Que doenças transmitidas pelo mosquito a campanha quer combater? Então, a tia falou o nome das doenças. Vocês vão fazer um x aí. O cartaz pede que o leitor elimine os criadouros do mosquito ou estude sobre a dengue, a zika e a chikungunha. Cinco. Criadouros são lugares onde os mosquitos podem proliferar ou pessoas que criam mosquito. E cinco. Volta lá no cartaz e encontre o número do Disque Saúde que você tem que ligar para avisar a pessoa da vigilância que está tendo acúmulo de água ou lugar com água parada, sujeira, terreiro sujo, para eles irem fazer a limpeza ou dar multa ou reclamar com a pessoa sobre essa sujeira que está na região dessa pessoa. Então, volta aqui no cartazinho e procura para a tia o número, onde que está o número de telefone que tem que ligar. Vocês vão escrever e podem pintar no celularzinho que a gente tem que ligar para o Disque Saúde. E o sete. Onde é possível encontrar cartazes de campanha de conscientização? Como a tia disse, só onde tem mosquito? Onde que são os lugares importantes para esses cartazes estarem dispostos? Página 22 e 23. Será que eu pulei alguém? Pulei. Estávamos no celular, vamos para 21 e 22. Oito. Observe esse detalhe do cartaz. Então, foco bem na foto do mosquitinho terrível. Que bicho está representado na imagem? Quem sabe o nome desse bichinho? Ele é um mosquito, mas ele tem um nome. Então, ele é um mosquitinho que a gente fala que faz o barulho. E a gente chama ele de... Coloca aí para a tia. O que significa o símbolo que está sobre a imagem do mosquito? O que a gente quer fazer com esse mosquito? Além de esmagalhar ele, a gente quer eliminar. Então, proibido mosquito perto da gente, por favor. E exercício C. Qual desses símbolos aparece no cartaz? Então, tem o arroba, que é essa bolinha que faz arroba. A letra A, letra de cursiva. Então, arroba. O quadradinho, 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 que é hashtag. E a estrelinha que está pequenininha aí na pochila. E quando a gente usa a palavra, hashtag, é uma forma de um tema, de uma postagem de rede social. Então, no Instagram, no Facebook, no Twitter, ela aparece muito. Então, a hashtag é para a gente fazer uma campanha, uma conscientização, uma postagem. Então, eles usam muito hashtag. Tá bom? Para quem ainda não sabia, porque as crianças de hoje são muito tecnológicas. E na página 22, tem palavras de cá para lá. Espaçamento entre palavras. Como a gente acabou de ver. Na frase, mosquito não. Onde tem uma hashtag, não tem espaçamento. Como assim, tia? A gente não escreve com espaçamento? Palavras, duas palavras, três palavras, a gente não separa? Agora, a que palavras você conhece? Então, você vai olhar. Essas daqui, qual você conhece? E vai escrever. Essas palavras estão juntas ou separadas? Na língua usada na internet, como a tia já disse, o símbolo, hashtag, deixa com que as palavras sejam grudadinhas. Mas na nossa escrita, é diferente. Devemos sempre separar as palavras com espaços embrangos. Então, lembra que a tia falava? Dá um espaço, continua. Dá um espaço, continua. Um espaço de um dedinho, lembra? Um espacinho em branco. Porque as palavras juntas, só com hashtag. Separadas, para a gente escrever no nosso dia a dia. Combinado? Como ficariam essas hashtags se fossem inscritas no nosso modo? No modo convencional, divididos com espaços em branco. Então, eu tenho lá. Hashtag, vida saudável. Hashtag, saúde agora. Hashtag, fora mosquito e hashtag, aqui não. Como que vai ficar separado? Saúde, espacinho, agora. E depois, fora mosquito e aqui não. Como que ficam separados? Agora, ao contrário. E se a gente precisasse criar uma hashtag? Hashtag, não tem espaço. É tudo grudadinho. Faça esse processo inverso. Então, contra o mosquito, junto pela saúde e faça a sua parte. Tudo com hashtag. E lá na pochila fininha, continuando sobre esse assunto, a gente vai trazer uma outra campanha de conscientização, que não é de mosquito e sim de quem que está desenhadinho aí? O ratinho. Que é uma campanha sobre um assunto bem pesado, que as crianças acham que não conhecem e as amigas também acham que não costumam falar muito, porque não está mais tanto na mídia. Mas é um assunto importante, que é um assunto difícil de falar. Quero ver as crianças falando aí na casa de vocês. Leptospirose. É uma doença provocada pelo ratinho. Aquele bonitinho que a gente fala, ah, que fofinho. Não, ele não é tão fofinho. O ratinho da rua traz uma doença chamada leptospirose. Então, ele é provocado principalmente pelo contato da pele com a água da chuva córrego contaminado pelo ratinho. Então, não é que o ratinho traga a doença. Por exemplo, vou dar um exemplo. É assim. O ratinho, ele passeia lá no esgoto. Ele dá uns passeios, ele anda na chuva, ele vai no esgoto, aí ele vai na rua, aí ele vai no lio, aí ele vai passeando, né? E aí, ele vai no rio, no dia que está chovendo. Ou ele vai na chuva. E aí, a gente tem as enchentes, que acontece muito. E aí, o ratinho que tomou o seu banho nessa água, deixa o seu bichinho, a sua bactéria nessa água. E essa água que causa enchente, essa água da chuva, fica poluída. E aí, ela polui as pessoas que estão em volta. E a leptospirose, como a dengue, a zíquio de fogo, podem matar. Tá bom? Então, tem que tomar muito cuidado. Quanto maior for o contato da pessoa, quando ela tiver um enchente ou num lugar mais poluído, como o esgoto, maior é a chance dela pegar leptospirose, certo? Então, nas cidades, tem muitos casos de enchente e as famílias precisam ter contato com essa água. Tem que tomar muito cuidado. Então, olhando lá no seu cartaz, contorne o que mais chamou sua atenção no cartaz. Vocês vão lá? Contornar. O ratinho, a sujeira, o que chamou sua atenção? E o cartaz apresenta a campanha para prevenir doenças ou exterminar os raros. Contorne o cartaz o nome da doença citada e copie aqui. Aquela que a tia falou que o nome é difícil. Leptospirose. Essa doença é provocada por enchentes que prejudicam os ratos ou pelo contato da pele com a água contaminada pela urina do rato, pelo xixi do rato. Releia esse trecho. Então, vocês vão ler o trechinho. Desculpa, é para os meus cachorros. Qual é a recomendação do cartaz? Andar sem chinelo na calçada ou evitar o contato com a água, principalmente das enchentes? Qual que é a dica que eles deram para a gente no cartaz? E continuando na apostila fininha, página 15, releia essa frase. No cartaz, a frase aparece com letras pequenas ou letras grandes em destaque. E aí, voltando no assunto, hashtag e todas as coisas grudadinhas uma na outra, separe com o traço as palavras do trava-língua. Então, você vai separar assim, ó, com barrinhas. O rato roeu a roupa do rei de roupa. Então, o rato roeu a roupa do rei de roupa. Quantas palavras tem no texto? Aí você vai contar suas divisórias. Copie o trava-língua e não se esqueça de separar as palavras. Esquece o hashtag. E copiem na ordem que vocês tenham separado. Então, a primeira letra ficou, ó, as duas outras, rato, né, 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 na ordem. Combinado? E a aula chegou ao fim. Espero ter ajudado vocês a concluir. Até a nossa próxima aula. As nossas apostilas estão acabando, mas eu preciso de vocês para a gente terminá-las com sucesso. Um beijá de pipoca. Até amanhã. Tchau, primeiro ano. Tchau, primeiro ano.